Eu amo o que chegou em minha vida e me tirou da escuridão Me abraçou com suas asas e me deu seu coração Se eu pudesse te daria todo o céu e o mar E apagaria as estrelas pra te ver brilhar Você é linda Seu beijo tem sabor de mel Uma beleza tão rara assim Só pode ter caído do céu Quando eu te vi cheguei arrepiar No mesmo instante viajei em te amar Queria que Deus me desse asas pra voar até o céu e poder te encontrar Ficaria com você, morava lá na lua E o mundo pode acabar E eu só quero te amar Queria que Deus me desse asas pra voar até o céu e poder te encontrar Ficaria com você, morava lá na lua O mundo pode acabar E eu só quero te amar Ficaria com você, morava lá na lua E eu só queria que Deus me desse asas pra voar até o céu e poder te encontrar E eu só queria que Deus me desse asas pra voar até o céu e poder te encontrar Ficaria com você, morava lá na lua Ficaria com você, morava lá na lua E o mundo pode acabar E eu só quero te amar Queria que Deus me desse asas pra voar até o céu e poder te encontrar Ficaria com você, morava lá na lua E o mundo pode acabar E eu só quero te amar Quem tá apaixonado dá um grito